Fala, galera. Bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um jogo da PSN Plus de julho de 2021. Você já viu, né? Black Ops 4 Vamos esperar ele decidir o que ele vai fazer da vida. É a primeira vez que está entrando em contato com os servidores, né? Para vocês verem, eu acho que é a primeira vez que eu estou jogando Call of Duty. Não lembro. Literalmente, cara. Não tem a mínima ideia. Vou até olhar aqui no... Tipo assim, a gente aproveita... Aproveitamos aqui, inclusive, que temos aqui o computador, né? Vamos dar uma... Uma olhada aqui. Uma olhada aqui. Tchau, tchau. Vamos dar licença, a gente aceita e se dane o resto. Boas-vindas no Black Ops 4. O que é o Pinball? Conteúdo gráfico e linguagem de alguns jogadores podem considerar perturbatores. A recomendada de discernimento ou se deseja revisitar contem. Conteúdo gra har... Tô um pouco me lixando. Vamos dar uma mentada, deixa eu dar uma mentada no... Deixa eu ver uma coisa aqui Tá, eu não entendi isso aqui Vamos ver aqui, zumbis A senhora McKendrick tem classe Diferente do que você está acostumado Ah, Bruno, caro francês Ela vai se encantar com o meu olhar E minhas histórias Nem vai notar quando fizer o meu tempo Tic-tac, tic-tac O tempo, como sempre É tudo Enquanto Neck, blá, blá E você saem pra fazer Seja lá o que for Show, pega a chave Nos dando acesso A suíte milionária Onde cuidamos dos inconvenientes Quando diz cuidamos A pergunta é Como eu vou usar Como se diz Diplomacia Certo, tô entendendo Mas como chamou os canos que você procura? Ah, tubos e neobáticos Usados pro transporte de pequenos itens no navio Vão levar nossa surpresa pra sala de cargas Isso vai ser emocionante E depois da detonação? Aí que eu entro Já que o artefato tá bem protegido dentro do cofre Como vai passar por 5 centímetros de aço só? Tenho a resposta O mecanismo que eu inventei O que ele faz? Abre coisas Gente, eu tenho que fazer um acerto aqui Eu tô até revisando aqui Mas realmente Isso é um grande eufemismo Se puder interromper Acho que você ia perguntar Se a senhorita Rhodes Esperava encontrar resistência É possível E provar E as outras coisas de valor Nós vamos pegá-las também? Só o artefato Não somos ladrões O que somos? O que protege a humanidade das forças do mal E as outras coisas 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 Que eles estão ali lutando Tinha que ser Titanic Tá, então é o modo zumbi Gente, deixa eu fazer uma correção aqui Eu tô aqui Inclusive eu vou atualizar aqui Em 2016 foi a primeira vez Que eu joguei Call of Duty Scarlet! Espera que não tenha morrido. Com certeza a gente se separou acidentalmente. Não sei porque, mas de algum jeito nós escapamos de virar monstros como todos os outros a bordo. Vamos lá! Então, vamos lá. Acho que esse deve ter sido o corte de cabelo mais rápido que você já fez. Bruno! Tá aí, meu amigo francês! A gente tem que tentar ficar juntos. Seria melhor pra todo mundo. Acho que sobraram, pelo menos. Olha... Olha... Eita! Eita! Ponto! Pontos bônus! Nenhum sinal de Scarlet nem de Bruno. Preciso de um aliado na sala. Alguém? Seja confiável quando as coisas ficarem mais perigosas. Mais selvagens. Senhora McKendrick! Senhora McKendrick! Eita! Caramba! Eita! 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 Voce... Isso é misturado com o quê? Esgoto? Tá, vamo lá. Ah, acho que isso é o equivalente a tentar represar um rio com gravetos. Se a minha arma ficar mais leve Talvez seja a hora de exibir os meus Outros talentos O Zeto parece pronto para lutar Nossa Cara Mais instantânea Não terei prazer com isso Exceto em alguns tipos Peraí Peraí As paredes no México não se comportam assim Lá a gente tem paredes normais Muito normais Dobro de pontos Isso vai ter que ser cancelado Nossa Nossa Cara Eu vivo para lutar outro dia Ah Está quase vazia Costumo ter mais cuidado Tudo isso tem a ver com a minha família A única pergunta é Como? Sim Não Porque Não 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 Falou Que Não 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 Ah, sim. Parece que foi agora há pouco que eu e a senhora McKendrick estávamos aqui. A gente tinha planejado uma noite e tanto. Sem munição? Ah, que impruteza, amigo. Com certeza, Bruno já enfrentou uma situação parecida quando ele estava na região. A ideia é fazer o inimigo ter uma falsa sensação de segurança. Cara, isso aqui é o seguinte. A gente vai correndo. Nossa, cara. Não tem. Tá doido. Ah, mas até que... Caraca, cara. Olha que coisa doentia. Tá, Titanic. É porque, tipo assim, sozinho isso aqui não dá muita... não dá muita enredo, né? Ainda bem aquela situação... Call of Duty... Ah, não sei lá. Não tem o modo zumbi. Eu quero ver o modo história, cara. Mas não tem... Que modo cinema é esse? Que modo cinema é esse? Que modo cinema... Ah tá, entendi Especialista Vamos mandar mais isso daqui Eu optei por fazer isso Num laboratório Mas a Jessica queria lutar Parabéns mamãe Você tem bom coração Lucy Que nem sua mãe Foi isso Que matou ela Eles tem equipamento avançado Estamos esperando Alguém deturou a gente Abortar missão Baker Eu não me invadi Lucy Você vai viver Para ver um mundo melhor Sua mãe teve que Ela morreu Pelo que ela acreditava Ela era Minha irmãzinha Tenho saudade dela A sua mãe era Corajosa Que nem o avô dela Até A próxima vez Um iate branco Um helicóptero branco Só se faz esse tipo de grana com uma puta pilha de corpos Se liguem Agora o bicho pega No que estamos nos metendo? Pelo que ela tá pagando O que ela quiser amigo Esse tipo de coisa não existe Ela planeja uma batalha Mais pra uma guerra Pulso de visão Portátil Merda Eu penso além das batalhas e das guerras Eu trouxe você aqui pra mudar o mundo No que você tá pensando? Tinha que uma batalha A espécie de Associação especialista A espécie de A espécie de A espécie de A espécie de Tá, vamos lá. Mas se quiser lutar, hein? Maison, espero que tenha um bom motivo pra me acordar. Sargento Frank Woods, você parece bem bêbado. Isso é coisa da sua cabeça, Maison. No mundo real, eu sou lindo. Beleza, dê o faro daqui, deixe comigo. Nos falamos depois. Como a moça disse, sou Woods, amigo da família. E se você não me conhece, paciência. Vai me conhecer. Em breve. É o seguinte, soldado. Você tem equipamento e armas especiais. Eu vou te treinar e te colocar nos eixos. Ou, se estiver empolgado e quiser quebrar a porra toda agora. Tudo bem, é só tocar em imersão de combate. E enfrentar os bots no MJ. Soldado, escolha um. Seja como for, eu tô contigo. Hum. Hum. Carga completa. Seu codinome é Battery. A máquina de guerra lança granadas que saltam. Perfeito para inimigos escondidos. A granada de dispersão gruda na superfície e depois explode. Lançando umas granadas menores. É simples, soldado. Quanto mais praticar, melhor você fica. Faça repetições. Então, então a senhorita Ranger curte explodir coisas. Ótimo. Gostei de saber disso. Partiu explodir a porra toda. Vai até o marcador. Granada de dispersão. Joga no alvo e ela gruda. Quando explode, ela lança várias bombinhas. Quer acertar esse alvo? Precisa colocar um arco nisso aí. Não. Eu disse arco. Não arca. Manda vir. Não, não, não. Isso não é uma opção. É um fato. Você errou o alvo. Elas não estão nem aí. Grudam em qualquer coisa. Ô pessoa. Saca só. Tá vendo o Zemané ali relaxando? Mostra pra ele. Olha. É o Zemané e os amiguinhos dando uma festinha. Tá, vamos lá. Campers brincando de soldado no quarto em frente. Pede pro serviço de quarto apimentar a nossa bateria. Merda. Que bagunça. Vamos ter que pagar um extra pro faxineiro. Pensa em quanta coisa legal você pode fazer com uma granada de dispersão. Tipo, matar otários de trás da cobertura. Pronto. Viu? Campers num navio de guerra. Agora lança essa coisa pra ela cair bem atrás desse soldado. Legal, legal, legal. Bom trabalho. Você merece um mergulho na água. Técnica legal você não acha? A água é uma bota. A areia é a sua calça. Não, você não pode fazer xixi na água. Tá. As férias acabaram. Pega uma toalha e vai pro próximo marcador. As aulas vão voltar. Feliz dia da terra. Conseguimos uma dessas pra você. Uma máquina de guerra. Máquina de guerra, beleza. Lança granadas. Semi-automático. Essas lazarentas quicam antes de explodir. Acerta um inimigo em cheio e é tripa pra todo lado. Vira comida de rato. A máquina de guerra tem um grande raio de explosão. Enorme. Todo mundo fica com inveja. Que nem aqueles caras ali. Eles queriam ter uma que nem essa. Ah. Manda neles. Elimina eles e observa. Um disparo pode matar um monte. Uma simulação. Um escape. Teuristicamente falando, essa merda torre. Toma a cabeça pra aqui. Joga na parede pra rebater e ver quem sai vivo. Ou morto. Geralmente morto. A máquina de guerra foi espetacular. Aquela que cara foi do caralho. Digo, BOOM. Que luz atravessa a janela. É a sua granada. Mas só se você acertar o ar. Bom trabalho, Shakespeare. Você acabou de ferrar a mansão dos capuletos. Tenho informação boa pra você. A máquina de guerra elimina equipamento também. Vê aquele mantis? Pode precisar acertar mais de uma vez. Nossa cara. Vê aquele mantis? Ah, tá. Vamos lá. Você derrotou todos os mantes e eles ficaram irritados. Então, eles acham que é boa ideia encher a área de tropas. O Woods acha que é uma boa ideia transformar isso numa série de pontuação. Só matar esses idiotas, um ponto pra cada. Quando atingir o limite de pontos, você vai receber um ataque relâmpago. Nossa, cara, eu peguei. Com você é só morte mais morte, né? De novo. Abra, cadabra, pé de cabra. Ataque relâmpago no meio da carne. Tá, você mata metade desses idiotas mais um. Eles proliferam que nem rato. Você tem três áreas alvos. Escolhe e ataca. Manda a bomba. O ave disparou. Vamos destruir. Especialista em demolição é só um nome bonito pra eu estouro as coisas. Olha, eu conheço a sua história. Você tem habilidade, intensidade. Soldado de primeira. Mas precisamos de você em Sota. E logo. É isso mesmo. Eu vou contigo. E dessa vez vamos seguir a risca. Woods saindo. Tá, vamos lá. Ela tava com a Jessica. Preciso saber como morreu. Se ela morrer, não tem como saber quando e se ela vai voltar. É perigoso demais. Ela tá fraca. Pode não conseguir chegar. Se ela morrer, revivemos ela. Damos um jeito em tudo. Até em você. Você consegue. Ela não é a peça da que a gente pegou? Dominação. Capturem. Controlem e protejam três zonas do mapa. Molezas. Não importa a ordem. Apenas sejam rápidos. Ter vários aliados em uma zona é um ótimo jeito de acelerar o tempo de captura. Peguem uma zona. Mantenham ocupada. Protejam ela. Quanto mais tempo protegem o território, mais pontos sua equipe ganha. Protejam o território custo que custar. Mas sua equipe tem que atingir o limite de pontuação primeiro. Dominação. Estão ensinando os modos agora. Beleza. Mas mesmo assim. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Asegurem os objetivos. Até a próxima com mais vídeo. Valeu. Se assegurado. O inimigo tem A.